Música Eu quero saudá-lo desejando a você a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo dias especiais, um tempo especial, no relógio de Deus, na agenda de Deus, no projeto do reino de Deus. É por isso que estamos aqui, para que você se sinta parte da igreja do Senhor Jesus. Não de uma denominação A, B ou C, mas da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo. Por isso nós levamos a você uma mensagem de fé, de esperança, de consolo. Uma mensagem que revela o coração de Deus, que abre os olhos do seu entendimento, para que você saiba das grandezas do reino de Deus. Eu quero convidar você para o nosso momento de meditação na palavra. Vamos nos assentar ao redor da palavra, nos alimentar da palavra. Jesus Cristo disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Vamos fortalecer a nossa vida espiritual, o nosso espírito com a palavra de Deus. Depois nós teremos o nosso momento de oração. Queremos orar por você. Vamos ao nosso momento de meditação então. Irmãos, eu quero conversar com você um pouquinho sobre relacionamentos, sobre ter comunhão com as pessoas, relacionamento com as pessoas. E eu quero usar um exemplo que no primeiro plano, na primeira perspectiva, parece que não tem muito fundamento, mas você já vai entender. Jesus estava lá no horto, lá no jardim, e ele seria preso naquele instante, depois seria crucificado, seria enxobalhado, maltratado, ele seria açoitado, e depois crucificado. Momentos antes da crucificação, falava a ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é este, prendeio. E logo aproximando-se Judas de Jesus, disse-lhe, salve, olá, tudo bem, mestre? E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Para que vieste? Queridos, olha aqui, que cena. Jesus sabia que estava sendo traído. Judas sabia que Jesus era um mestre. Judas sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. e Judas vem para traí-lo. E Jesus olha nos olhos de Judas, mesmo na noite, na penumbra, apenas algumas tochas acesas. Mas eu vejo que quando Judas se aproxima, aproxima para beijá-lo. Jesus olha nos olhos de Judas e diz, Amigo, a que vieste? Para que você veio? Queridos, olha que assunto tremendo aqui, relacionamento. Jesus, ele não colocou nenhuma barreira, nenhum impedimento para que Judas se aproximasse dele. Você já pensou nisso? Porque para beijar tinha que se aproximar, tinha que vir, tinha que estar olho no olho, face a face. E Judas vem e beija Jesus e Jesus não o impediu. Perceba que Jesus era tão seguro do plano e do propósito de Deus, que Jesus não afasta e não afastou nem mesmo aquele que veio para traí-lo. Relacionamento. Relacionamento. Jesus estava de peito aberto. Jesus estava seguro, confiante, certo. Ou seja, Jesus estava dizendo, Se depender de mim, eu não afasto ninguém, nem mesmo aqueles que vêm, que se aproximam para tirar proveito de mim, aqueles que se aproximam para depois falar mal, para depois me apunhalar pelas costas, aqueles que se aproximam para me trair, nem mesmo estes eu rechaço. Eu coloco barreiras, bloqueios, impedimentos. Não, pode vir, pode chegar tão perto ao ponto de me beijar. Interessante que Jesus faz uma pergunta para Judas e diz, Amigo, a que vieste? Amigo, para que você veio? Perceba que Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus continuava sendo amigo de Judas. Ah, como isso é importante? Meu irmão, minha irmã, como isso é importante? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não tenho amizade com fulano porque ele não gosta de mim, ele não olha nos meus olhos, ele é interesseiro, ele é isso, ele é aquilo. Mas olha o texto, olha o texto. Judas veio para traí-lo. E Jesus chama Judas de amigo. Oi amigo, a que vieste? Qual o propósito? Qual a intenção do seu coração? Ei, amigo, Jesus continuou a tratá-lo como amigo. Jesus continuou a tratá-lo de peito aberto. Jesus, como eu disse, não colocou barreiras, distâncias, cercas. Não, pode vir, pode se aproximar, ao ponto de chegar tão perto, ao ponto de beijá-lo na face. E Jesus continuou dizendo, eu sou seu amigo, eu estou de braços abertos, meu coração está aberto. Queridos, isto é relacionamento, isto é amizade. Aquela amizade que você coloca uma lista de regras. Serão meus amigos se fizerem isto, 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 você nunca terá amigos. Pio, mas e esses amigos que vêm trair a gente? Não importa, porque quando você serve o seu amigo, você está servindo o próprio Senhor Jesus. Você está deixando o amor dEle fluir através de você. Mesmo aqueles interesseiros, sim. Mesmo aqueles que traem você, sim. Mesmo aquele que vira as costas, sim. Mesmo aquele que se aproxima somente para bens materiais, para arrecadar, arrancar de você algum benefício material, sim. Eu e você temos como padrão, como modelo Jesus. Jesus se comportou assim em relação a todas as pessoas, em relação até aos traidores. Vamos ter esse comportamento também? Dependendo de nós, vamos ter paz com todos. Não importa como eles nos julgam, como eles nos olham, como eles nos desprezam, como eles se aproximam, como eu disse, inteiramente. Não importa. Sejamos como Jesus. Ei, amigo. Ei, amiga. Ei, amigos. Ei, colegas. Ei, amigos. Mesmo aqueles que não te vejam como amigo, continue sendo amigo. Vamos para o nosso momento de oração? É muito bom estar aqui com você. E agora nós estamos no nosso momento de oração. Você pode fazer o seu pedido de oração através de abatv.org.br Manda o seu e-mail fazendo o seu pedido de oração e também dando o seu testemunho daquilo que você tem alcançado. Nós temos aqui, por exemplo, o e-mail do Rodrigo, nós temos aqui da Simone, nós temos aqui o e-mail outra pessoa, Marília, nós temos aqui o pedido de oração também da Adriana, pedindo oração pelo seu esposo, está dependendo do álcool. Nós temos aqui o pedido de oração por uma cirurgia, um tumor maligno que uma pessoa vai passar. Nós temos aqui por um pedido de libertação. Então são tantas as necessidades e Deus conhece cada uma delas profundamente. Nós vamos orar e Deus vai responder. E a vitória está aí nas tuas mãos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado a Deus por esses pedidos de oração. E Pai, e através de Cristo Jesus, por causa dEle, nós estamos na tua presença, declarando sobre cada um desses pedidos, a vitória, o livramento, a resposta, a solução. Deus, Deus estenda a sua mão. Espírito Santo, toque nesse lugar agora, nesse físico, nesse lar, nessa casa, nessa empresa, nesse homem, nessa mulher, arrancando o vício do alvo, das drogas, da pornografia, libertando por completo. Ah, Senhor, tira o vício dos jogos. Oh, Deus, que esse coração possa ter entendimento do seu amor, da sua graça e viver uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, declaramos todo o espírito maligno, amarrado, amordaçado, impedido de agir nessa vida agora. Em nome de Cristo Jesus. Com gratidão nós oramos, Pai. Amém. A Igreja em Sua Casa. Você pode compartilhar esse programa com amigos, simplesmente facebook.com.br A Igreja em Sua Casa, tudo junto. Faça um clique, mande essa mensagem para alguém que você ama. Eu tenho certeza que essa pessoa irá lhe agradecer. Meu querido, minha querida, fique na paz de Cristo Jesus. Se Cristo permitir, na semana que vem estaremos aqui com um novo programa. Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Deus abençoe você.